Olá, eu me chamo Vitor, sou estudante de Psicologia pela Universidade de Brasília e sou responsável pelo PIBIC, Experiências de Adolescentes em Prestação de Serviço à Comunidade Online e a Percepção sobre as Dinâmicas Raciais. Sou orientado pela professora doutora Maria Cláudia, também da Psicologia UNB. Bom, para começar esse trabalho é parte de uma pesquisa que visa a construção e avaliação de metodologias para o trabalho com adolescentes no contexto sócio-educativo. A princípio, nós queríamos fazer uma pesquisa de follow-up, mas quando nós chegamos às unidades, nós entendemos que a demanda era outra e redesenhamos a pesquisa. Então, fundamentou-se na construção de um jogo com o objetivo de mediar a construção do plano individual de atendimento, que a partir de agora eu vou chamar de PIA, e por meio dele avaliar dimensões relacionadas às questões raciais na execução das medidas sócio-educativas. Existe uma generalização da ideia de adolescência, e a psicologia ajudou nesse sentido, descrevendo comportamentos que eram típicos ou esperados de todos os adolescentes, e isso deixa pouca margem para o entendimento das diferenças de classe, gênero, étnico-raciais, socioculturais e até mesmo especificidades subjetivas, entendendo que cada trajetória de indivíduo é diferente, cabe considerar os impactos que as interações sócio-históricas de cada lugar podem causar nesses adolescentes, e o jogo vem contribuir nesse sentido. E aí, como construímos o jogo? Nós realizamos o estudo do PIA, dos materiais que são disponíveis da sócio-educação, os materiais públicos, depois nós fomos conhecer as unidades de atendimento com autorização da justiça, fizemos uma chuva de ideias entre os participantes da pesquisa para explorar as possibilidades de jogo que atenderia a necessidade das unidades de atendimento, fizemos reuniões periódicas para a construção e elaboração das ideias, e a partir disso veio as cartas, as perguntas, os avatares e os tabuleiros, fizemos uma rodada teste com os técnicos e agentes sócio-educativos, e a partir disso corrigimos o que era necessário para o jogo ser mais representativo e abranger melhor a realidade dos adolescentes em cumprimento de medida. Bom, e os resultados, né? O resultado em si foi a elaboração desse jogo, a incrementação dele, e principalmente a rodada piloto com os técnicos de assistência social e os agentes sócio-educativos que atuam no atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade em duas unidades daqui do Distrito Federal. Aqui eu tenho algumas imagens dessa rodada e do jogo, né? As imagens estão borradas para preservar a identidade das pessoas participantes. A discussão e conclusão, né? Então, esse jogo visa atender as demandas do plano individual de atendimento e também abordar de forma lúdica os seguintes âmbitos da vida do adolescente. Saúde, educação, lazer, comunidade, família e a própria experiência na sócio-educação. E aí, dado o contexto sócio-histórico do Brasil, né? De racismo estrutural, e a partir da percepção sobre si e sobre o outro que esses adolescentes têm, no jogo, nós conseguimos identificar, a partir das perguntas desses âmbitos da vida, quais que são essa percepção do adolescente a respeito das relações sociais também, né? Quando a gente está explorando os campos, nós conseguimos perceber a partir das respostas e da fala dele, né? Desses adolescentes, a fala desses adolescentes, nós conseguimos ir identificando as relações raciais, se ele percebe ou não essas relações raciais, né? Dado o contexto, né? Que a maioria desses adolescentes, ou pelo menos boa parte deles, né? Vem de uma realidade muito desafiadora, né? Como descrito aqui na nossa referência. E o avatar vem, né, nesse jogo, como uma forma dele se identificar. Aqui nós temos alguns exemplos de avatares, não estão todos, mas alguns, onde ele consegue se identificar ou não, e apontar para a gente sócio-educativo que estiver julgando com ele, quais são as características que contemplam e quais estão faltando, quais eles gostariam de mudar, e a partir disso a gente tem a percepção deles sobre ele mesmo. Muito obrigado, e essas são as nossas referências.